O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal mandou para a primeira instância o processo contra os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff por organização criminosa. A decisão do ministro Edson Fachin já foi publicada no Diário da Justiça. O ministro tomou como base a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma Rousseff, os ex-ministros Antônio Palocci, Guido Mantega e Paulo Bernardo, a mulher dele, a senadora Glaise Hoffman, o ex-desoureiro do PT João Vacari Neto e Edinho da Silva, ex-ministro de Dilma e atual prefeito de Araraquara, interior de São Paulo. De acordo com a denúncia, eles são acusados de promover, financiar ou integrar organização criminosa, crime com pena de 3 a 8 anos de prisão. O ministro Fachin afirmou que a necessidade de uma tramitação mais rápida justifica o desmembramento do processo. Com a decisão do ministro Fachin, parte do processo seguirá para a Justiça Federal aqui de Brasília e, no caso do prefeito de Araraquara, para a Justiça de São Paulo. A parte do processo que envolve a senadora Glaise Hoffman e o marido Paulo Bernardo continuará no Supremo, porque a senadora tem foro privilegiado. A defesa do ex-presidente Lula disse que ele não faz parte de organização criminosa. A assessoria da ex-presidente Dilma Rousseff não vai se manifestar, assim como os advogados dos ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mantega. A defesa do prefeito Edinho Silva disse que a decisão do STF seguiu o rigor técnico. O advogado do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, afirmou que a acusação é improcedente.